Quando eu lembro das coisas que você me falou Todas as vezes que a gente se amou Da vontade de fazer o tempo voltar Pra ficar com você Quando eu lembro de tudo que a gente viveu Das madrugadas que a gente não humil Vestes sonhos quase posso te ver Voltando pra mim Como se nada tivesse mudado Como se nada tivesse perdido Essa lembrança de estar do meu lado É o motivo pra me deixar vivo Eu esqueço a distância e o momento Pra sentir que você está comigo Eu não amo no meu pensamento Se alguém ama sabe o que é isso Eu não sei dizer o que eu vou levar pra mudar o meu caminho Mas será que pra esquecer vale a pena Ou é melhor te amar Sozinho Eu não amo no meu pensamento 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 Amém. Ou é melhor te amar, eu esqueço a distância um momento, pra sentir que você está comigo, eu não mando no meu pensamento, sorrindo ao passar, o que é isso? Eu não sei dizer quanto tempo, vou levar pra mudar meu caminho, mas será que pra esquecer vale a pena, ou é melhor te amar, sozinho? Sozinho. Aleluia, somos apaixonados!